Bom, gente, então dando sequência aí a fisiologia do sistema respiratório, que é o conteúdo que a gente tem abordado aqui, falamos a respeito da mecânica ventilatória, da difusão dos gases e agora vamos falar do transporte dos gases, né? Então após a passagem das moléculas gasosas, através da barreira, essencialmente o oxigênio no alvéolo, espaço alveolar em direção ao sangue e para a chegada do CO2 até o alvéolo, a gente precisa que esses gases, essas moléculas sejam transportadas e esse transporte obviamente envolve o sangue, o sangue é a nossa via aí, quase que uma via fluvial de transporte, é uma via hematológica de transporte, vamos dizer assim, é a via sanguínea. Então a gente vai ter uma célula que vai exercer um papel aí crucial nesse processo de transporte que é a hemácia, simplesmente a principal célula sanguínea, principal no que eu digo no sentido de quantidade, né? E ela exerce esse papel que é crucial para a nossa vida, que é o transporte das moléculas gasosas, isso favorece a chegada do oxigênio nos tecidos e consequentemente garante o metabolismo celular e também a eliminação do gás carbônico, que é o principal resíduo formado a partir do metabolismo celular, tá? Então a hemácia ela vai exercer esse papel aí fundamental no transporte das moléculas gasosas. Então é o nosso glóbulo vermelho, né? É o que dá a cor ao sangue, a cor vermelha ao sangue. Então a gente vai ter aí uma quantidade bem significativa de hemácia. Então a gente tem mais ou menos, gente, entre 4 a 6 milhões de hemácia por milímetro cúbico de sangue, tá? A gente tem variações aí, né? Entre um dimorfismo sexual, então a gente tem uma variação no quantitativo entre homens e mulheres, a gente vê que os homens eles tendem a ter uma quantidade de hemácia maior do que as mulheres, né? Isso varia também entre crianças, né? E indivíduos mais idosos, onde a gente tem uma pequena variação aí nessa quantidade de hemácia, né? Os idosos às vezes tendem a ter uma redução um pouquinho, mas não é tão significativo assim. Mas flutua entre 4 a 6 milhões. Então pra vocês terem uma ideia, os glóbulos brancos que são os leucócitos, a gente tem um valor de referência que flutua entre 4 a 12 mil células por milímetro cúbico de sangue. Essa tá na faixa de milhão. Então é muita coisa, né? E aí quando a gente faz uma análise de hemograma da série vermelha, que são as hemácias, a gente chama isso de eritograma, porque remete a eritrócito, que é outro nome que a gente dá pra hemácia também, né? E aí a gente avalia várias coisas, ó. A gente avalia o número de hemácias, né, total, o conteúdo de hemácias, ou seja, hemoglobina, o percentual de hemácias perante ao volume total de sangue, né? Então a gente tem uma variação aí que é mais ou menos em torno, uma faixa de 50% do sangue é formado por hemácias, né? O volume corpuscular médio. Então existem alguns parâmetros que a gente avalia pra ver se tá tudo certo com essa célula, por quê? Importantíssimo que essa célula esteja dentro dos parâmetros normais pra gente garantir o transporte das moléculas gasosas, porque se isso não acontecer, isso vai levar a perturbações diretas no metabolismo celular. Compromete o metabolismo de diversas células e assim a manutenção do tecido, né? Da viabilidade tecidual. Então as hemácias são células, gente. São as mais, além de serem em maior número no sangue, são as mais densas também, né? Quando a gente faz um centrifugado de sangue, geralmente elas se depositam no fundo do tubo de ensaio, a gente vê aquele fundo bem escuro, num vermelho bem intenso, isso significa uma concentração maior de hemácia lá, porque elas são mais pesadas, então elas tendem a se depositar mais no fundo. E o mais interessante que eu acho com relação a essa célula é que diferente das outras células sanguíneas, é uma célula que não tem organela nem núcleo. Então a gente não tem organelas citoplasmáticas nem a presença do núcleo. Então, e mesmo assim, né, ela não tendo toda aquela parafernária que a gente tem de organelas citoplasmáticas, né, tipo complexo de Golgi, retículos, endoplasmático rugoso, liso, ribossomos, enfim, aquele monte de tranqueira, que a gente vai ter mitocôndria, a gente não tem nem massa essas estruturas e não tem núcleo. E mesmo assim, essa célula é a mais pesada. Ela é mais pesada que um leucócito que tem toda essa parafernália lá dentro, né. Isso por quê, gente? Na hemácia, todo o espaço do citoplasma, dessa célula, é ocupado por uma grande proteína chamada hemoglobina. Tá? Então, essa proteína, ela pesa mais do que todas as organelas e o núcleo junto. Olha que interessante. Bom, um outro aspecto bacana também é que a hemácia é o principal produtor de lactato do nosso organismo. Então, como ela não tem mitocôndria, ela só faz aquele metabolismo anaeróbio, que não usa oxigênio, que é a via glicolítica. Então, no final, sempre tem a formação de lactato. E esse lactato vai ser utilizado principalmente pelo fígado, na chamada gliconeogênese, né, na neossíntese de glicose a partir do lactato, quando a gente fica longos períodos em jejum. Então, é o nosso principal fornecedor de matéria-prima, que garante a manutenção da nossa glicemia quando a gente está em jejum. Então, tá vendo qual é uma célula muito bacana? Além de dar corzinha ao sangue, né? E aí, essa hemoglobina, gente, eu considero ela como a nossa, vamos dizer, é um pigmento vermelho, né, ele que dá a cor vermelha em massa, e ele é a nossa tinta primordial, vamos dizer assim. Porque a partir da hemoglobina, a gente tem a produção de outras cores que vão dar tonalidades, por exemplo, as fezes, a tonalidade marrom e também a tonalidade amarelada, a urina. Então, tudo é derivado da hemoglobina, além da bibe, né, a tonalidade desverdeada que a gente tem do suco biliar é também graças a uma derivação, a uma reação química que é realizada com a hemoglobina. Então, essa hemoglobina, ela é uma proteína e ela vai ser muito importante, é graças a presença dela que a gente vai ter o transporte das moléculas gasosas. Então, mesmo que o indivíduo tenha a hemácia no organismo, mas se essa hemácia estiver vazia, estiver sem hemoglobina, ou estiver com essa hemoglobina com problemas na sua estrutura, isso vai comprometer o transporte do oxigênio, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso, ó. Então, a hemoglobina, gente, a gente pode dividir, né, ela em duas porções. Então, é só fazer uma separação aqui no próprio nome, ó. A gente vai ter uma fração que a gente chama de M, aqui quando eu separo fica emo, né, mas a gente chama de grupo M, e a gente tem a fração globina. A porção globina é a porção maior, é a porção proteica, ou seja, onde eu tenho as sequências de aminoácidos, tá? É a proteína propriamente dita. Então, assim, de uma forma bem basicona, a gente sabe que as proteínas, elas podem se apresentar em diferentes níveis de complexidade estrutural. E aí a gente chama, né, as estruturas mais simples, que são estruturas lineares, uma sequência linear de aminoácidos. Então, cada bolinha colorida dessa, vamos dizer, é um aminoácido. Então, isso é uma estrutura primária, é uma estrutura bem simples, como se fosse um cordãozinho, né, de contas, assim. A gente pode ter essa estrutura formando algo mais complexo, ó, formando uma hélice, ou uma dupla, uma folha beta-preguiada. São estruturas que a gente chama de secundária, então aqui a hélice alfa, né, o alfa-hélice. Então, estrutura mais complexa do que a primeira, que é uma sequência linear. E a gente tem essas estruturas secundárias se unindo, ó, aqui são várias, formando uma estrutura maior, que a gente chama de terciária. E várias terciárias se unindo, várias dessas, ó. Então, o conjunto dessa forma uma estrutura maior, que a gente chama de estrutura quartenária. Então, uma forma a outra, né, o acúmulo delas vai deixando a estrutura maior e mais complexa. Então, a hemoglobina, ela é uma estrutura proteína, a parte globina, que a gente chama de proteína quartenária. É uma proteína grande, por isso que ela é pesada, né, as proteínas pesam. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, então aqui tá representando a fração globina, essa parte vermelha, que parece um monte de canudos enrolados, né, amassados aqui, enfim, formando um emaranhado. E a gente tem essa parte aqui, que parece um disquinho, estão vendo aqui, né, com uma bolinha no meio, que a gente chama de M, que é o grupo M. Então, o grupo M é a menor parte da estrutura e ele tá fixado na porção globina. Então, a porção globina serve pra dar uma sustentação aos grupos M. Então, o grupo M é o mais importante. E esse grupo M, gente, ele vai ser formado basicamente por quatro anéis que a gente chama de pirrólicos, que são esses aqui, ó, um, dois, três, quatro, onde a gente tem os nitrogênios, que são unidos por um átomo de ferro que tá aqui no meio, tá vendo? Aqui a gente tem o ferro, isso aqui é o que a gente chama de grupo prostético, serve pra dar sustentação. E aqui no centro a gente tem o ferro. Então, seria o seguinte, essa bolinha vermelhinha que tá bem no meiozinho aqui, é o que é o ferro, tá representando esse ferro, esse átomo de ferro. E o restante aqui são esses anéis pirrólicos que estão, são quatro que estão em volta e são conectados por esse ferro no centro, tá? Como tá aqui mostrando a estrutura química, né? Então, o ferro é a porção mais importante que a gente tem da hemoglobina, porque é justamente pelo ferro que a gente vai ter a afinidade do oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem afinidade pelo ferro e ele vai se ligar aqui. Assim como o gás carbônico e outras moléculas que a gente vai falar aqui que são transportadas pela hemoglobina. Então, pensa o seguinte, ó, a gente tem em cada hemácia uma estrutura dessa, onde a gente vai ter as cadeias globinas, né? Então, são duas cadeias que a gente chama de alfa, essa parte maior, como se fosse um grande puffzinho, tá vendo? E aí no meio a gente tem um assentozinho, que é o grupo M, que é onde vai o oxigênio, bem bonitinho, acomodado ali, sentadinho, assim como o gás carbônico também se acomoda aí, assim como íons, hidrogênio, a gente vai ver também. Então, o assento do veículo é o grupo M. Então, é na porção do ferro aqui que a gente vai ter essas moléculas se conectando, se ligando. E elas vão viajar bem felizes aí dentro desse bote, pensa que a hemácia é um botezinho. E aí a gente tem ali dentro essa parte aí, o recheiozinho, que é a parte aculchuada, vamos dizer assim, que é a globina. E no meio tem o banquinho, que é onde vão essas moléculas, vão grudadinhas. Então, cada hemácia vai ter a capacidade de transportar aqui quatro moléculas, né? Então, por exemplo, o oxigênio vão ser quatro oxigênios. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente se refere a anemias, né, que são doenças relacionadas diretamente com a série vermelha do sangue, ou seja, hemácias, essas anemias, elas podem ser, elas vão primeiro levar, né, então a deficiência de hemácia vai levar ao comprometimento do transporte das moléculas gasosas. Ou seja, você tende, o indivíduo que tem anemia, ele tende a ter uma queda na saturação do oxigênio, ou seja, da concentração do oxigênio no sangue, porque não vai ter o seu transporte, o seu transportador, né, o elemento transportador que é a hemácia. Então, a gente tem, por exemplo, anemias que a gente chama de hemolíticas, que é quando o indivíduo, ele perde o número de hemácia, e a gente tem outro tipo de anemia, a gente tem anemia falciforme, onde a hemácia, ela tem um formato diferenciado de foice, a gente tem anemia também chamada, de origem nutricional, chamada anemia ferropriva, que é quando o indivíduo até tem a hemácia, tem a hemoglobina, só que a hemoglobina, ela não vai ter o ferro, ela vai ter uma deficiência de ferro. E aí, isso vai levar a prejuízo no transporte do oxigênio. Então, significa o seguinte, a gente pode até ter hemácia, ter hemoglobina lá, mas se não tiver o ferro na porção N, isso já compromete o transporte, tá? Então, tem que ter o conjunto completo. Por quê? É no ferro que a gente vai ter a ligação da molécula gasosa, tá bom? Então, quando o indivíduo está com anemia, ela pode ter várias origens, aí recebe em classificações diferentes e precisa verificar qual é a causa para poder fazer a correção, né, porque uma das coisas que a pessoa vai apresentar quando ela tem qualquer tipo de anemia é um esforço ventilatório maior, ou seja, ela vai apresentar um ritmo ventilatório maior, que é uma tentativa do organismo compensar essa baixa do oxigênio no sangue, né, que a gente chama de queda da saturação do oxigênio. Então, ele compensa aumentando o ritmo ventilatório. Ok, gente? Um aspecto interessante também é que quando a gente vai para locais de elevadas altitudes, onde o ar é rarefeito, ou seja, tem pouco oxigênio presente no ar atmosférico, o corpo da gente compensa aumentando o quantitativo de emássio, tá? Para tentar transportar o máximo possível para manter o quê? A saturação do oxigênio. Bom, então como é que é feito o transporte do oxigênio? O oxigênio, basicamente, né, quando ele entrar no sangue, ele vai se ligar justamente aonde? Ao grupo M da hemoglobina, mais precisamente no átomo de ferro. Então, cada hemoglobina transporta quatro oxigênios. Quando a gente diz que todas as porções M estão ligadas ao oxigênio, a gente diz que a hemácia está 100% ocupada, ou seja, 100% saturada. Todos os sítios ocupados. Tá bom? Então, é o seguinte, a gente tem hemoglobina, quando entra o oxigênio, a gente tem a formação de um complexo, tá? Hemoglobina grudada com oxigênio. Então, a gente chama isso de oxiemoglobina. Então, 98% do oxigênio, gente, é transportado na forma de oxiemoglobina, tá? Oxigênio ligado à hemoglobina. Então, olha a dependência que a gente tem dessa célula, mais precisamente dessa estrutura, dessa molécula que é a hemoglobina. E mais precisamente ainda, o ferro que está no grupo M da hemoglobina. Então, 98% do oxigênio depende disso. Isso porque a gente tem as moléculas gasosas com uma baixa hidrossolubilidade. Então, elas têm muita dificuldade de serem transportadas livre, leve e solta. E uma questão importante também é que esse grupo M, ele fica numa porção da hemoglobina que a gente chama de hidrofóbica. Ele fica protegido por uma, vamos dizer, uma bolha hidrofóbica pra ele justamente não sofrer um processo de transformação, né? A gente precisa desse ferro numa forma de... que ele tenha uma maior afinidade pelo oxigênio, tá? O estado de oxidação dele tem que ser mantido sempre no que a gente chama de estado ferroso, que é a forma que tem maior afinidade pelo oxigênio do que o estado férrico, enfim. Quando ele sofre oxidação, principalmente quando ele se mistura com água. Então, 2%, 98% transportado na forma de oxemoglobina e 2% dissolvido no plasma. Ou seja, vai nadando por conta própria. Então, a maior parte depende do barquinho pra ser transportado, tá? Então, qualquer deficiência da hemácia compromete o transporte do oxigênio. E uma coisa interessante é o seguinte. Então, aqui nessa imagem, tá mostrando aqui a hemoglobina, né? E aí a gente vai tendo o oxigênio se ligando a ela. E à medida que esse oxigênio vai se ligando à hemoglobina, os grupos M que ainda não foram ocupados, eles se expõem mais pra serem ocupados. Então, a gente tem uma mudança que a gente chama de conformacional da molécula. E essa mudança faz com que a molécula tenha maior afinidade pelo oxigênio. Então, essa afinidade vai sendo crescente. Quanto mais oxigênio se liga à hemoglobina, maior é a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, tá? A gente tem uma mudança conformacional com exposição maior dos grupos M que ainda não estão ocupados. Tipo, ó, o lugar aqui tá vazio, pode vir. Então, a hemoglobina, ela fica mais convidativa, né? Pra receber o oxigênio. E aqui, gente, mostrando uma relação direta que a gente tem da pressão do oxigênio, a pressão parcial do oxigênio, a PO2, com relação à saturação da hemoglobina. Então, quanto maior for a pressão que o oxigênio exerce, maior é a ligação entre a formação de complexos entre hemoglobina e oxigênio, ou seja, o complexo oxi-hemoglobina. Então, mais a gente satura, aumenta a saturação dessa hemoglobina, tá? Até chegar a 100%, que é quando a gente tem os quatro sítios ocupados, ou seja, os quatro grupos M ocupados. Então, isso significa o quê? Quem determina a pressão do oxigênio vai ser o processo ventilatório, né? Então, quanto mais a gente ventila, a tendência é a gente ter um aumento da pressão do oxigênio, e a tendência é a gente saturar mais as hemoglobinas que estão nas hemácias, que estão passando por ali pelo alvéolo. Quando tem comprometimento ventilatório, isso leva à redução da PO2, e isso pode reduzir a saturação da hemoglobina, tá? Então, a gente tem comprometimento ventilatório, por exemplo, em doenças respiratórias em geral, né? De origem infecciosa ou não, isso pode levar a essa queda da PO2. Lembra que eu comentei com vocês, nas videoaulas de difusão, o oxigênio, ele é um cara que depende muito da pressão para poder estar entrando no sangue e, consequentemente, se ligando à hemoglobina, tá? Então, ele é marrentão, ele usa a força para se ligar à hemoglobina. Então, quando mais pressão ele faz, mais ele se liga, mais ele satura essa molécula. Então, o quê, gente? Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai entender como que ocorre o processo de dissociação. Aqui é a união, né? Quando ocorre o casamento entre oxigênio e hemoglobina. Mas depois eles precisam separar, porque esse oxigênio precisa ser utilizado pelas células. Tá ok? A gente se vê no próximo vídeo falando de efeito morra. Que é a dissociação entre os dois. É o divórcio entre oxigênio e hemoglobina que acontece lá nos tecidos. Então, a gente se vê.